Não importa Não importa O quanto eu não disse Só as coisas ditas Merecem ser ouvidas Mesmo que às vezes Palavras quando escritas Somam mais bonitas Não importa O quanto eu repita Sempre volta Eu só disse mais bonita Mais um número 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 Mais uma vírgula Não importa Poeira quando acerta Ainda é só poeira Estrela que não brilha Nem a noite brilha Embora o tempo passe Se a memória fica Não importa O quanto eu não disse Só as coisas ditas Merecem ser ouvidas Mesmo que às vezes Palavras quando escritas Soam mais bonitas Soam mais bonitas Não importa O quanto eu repita Sempre volta Mais um número Mais um número Mais uma vírgula Mais um número 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 Mais um número